Música A escola estadual Vera Cruz no bairro Glória em Porto Alegre está fechada nesta quarta-feira após uma denúncia de agressão sofrida pela diretora da instituição. O episódio teria ocorrido no final desta terça, quando a mãe de dois alunos se atrasou para buscar os filhos na escola. As duas teriam discutido e a diretora sofrido agressão física. O caso foi registrado em boletim de ocorrência na 13ª Delegacia de Polícia. Nesta manhã, cartazes anunciavam que a escola estaria fechada. As famílias dos alunos foram avisadas previamente que não haveria aula. Música Conforme o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, a nova ponte sobre o Guaíba está 74% concluída. A obra é uma alternativa para desafogar o tráfego na ponte com o vão móvel. Para que a construção avance, cerca de mil famílias na Ilha dos Marinheiros, na região da Freeway e no bairro Maitá, negociam a desapropriação das áreas. Somente na região das ilhas são 450. 142 famílias já firmaram acordo. Nesta quarta-feira, cerca de 50 participam das audiências na Justiça Federal. Até o momento, 200 audiências já foram realizadas. Nós temos previsão que aconteçam mais audiências ainda no mês de dezembro. Mas nós queremos concluir a Ilha Grande dos Marinheiros ainda este ano. As famílias têm a opção de fazer a escolha de um imóvel residencial, nessa faixa de 152 a 178 mil reais. Caso a família tenha algum estabelecimento comercial junto, que foi cadastrado na época do levantamento, ela tem direito a pleitear uma indenização, que vai ser levantada pelo DENIT e paga esse valor para a família. A nova ponte do Guaíba tem um custo aproximado de quase um bilhão de reais. De acordo com o DENIT, a nova previsão de conclusão total do empreendimento é o segundo semestre do ano que vem. Neste ano, foram liberados pelo governo federal 100 milhões de reais para o processo de reassentamento. De acordo com o DENIT, são necessários mais 300 milhões para finalizar a nova via. Legenda Adriana Zanotto